Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e você está no canal RTF, hoje mais uma vez com o quadro RTF Interview, onde participam algumas celebridades do mundo da luta. E hoje aqui conosco o atleta do UFC, Glaico Nego França, e campeão da última edição do The Ultimate Fight Brasil, que por sinal foi a última edição, não aconteceu e sem nova expectativa de ter mais um Tuff, né Glaico? Você foi campeão da última edição na categoria 70kg. E aí Glaico, como é que foi ser campeão da última edição do Tuff? É, fala Guilherme, fala galera aí do RTF, é um prazer estar aqui. E com certeza o UFC e especialmente o The Ultimate Fighter é uma plataforma bem bacana para você entrar dentro do UFC. E foi o último, foi no Tuff Brasil em 2015, o Tuff Brasil 4. E foi uma experiência muito bacana e a gente está na expectativa para voltar aí, né, porque é uma plataforma muito boa para os lutadores brasileiros entrarem no... Se projetar num grande evento que nem o UFC, né? Com certeza. Glaico, todo mundo conhece a tua história ali a partir do The Ultimate Fighter, a partir do reality show em diante, e hoje o Glaico é lutador do UFC. Como é que foi teu começo na arte marcial, teu comecinho na luta, lá na cidade de Curitibanos, no interior? Como é que você foi se entrando nesse meio? Então, Trindade, lá no começo em Curitibanos, eu comecei no judô, e eu era muito pequeno, meus pais colocaram o judô para eu ter disciplina, né? Porque a criança sabe como é que é, né? Criança normalmente... O ideal é que comece a ter disciplina desde cedo, e eles me colocaram no judô. E, lógico, eu já treinei, eu treinei vários anos de judô, mas eu não saberia que ia ser um atleta profissional de luta, né? Mas sempre tive gosto pela arte marcial. Aí depois eu fui indo, fui indo, passei pelo futebol, aí depois acabei caindo aí no karatê. Ainda assim não sabia que ia ser um atleta profissional de luta. Aí depois fui indo para o kickboxing, MMA, lá em Curitibanos mesmo, aí o MMA amador, e acabei virando lutador profissional e de MMA. Quando é que deu o estalinho ali, ó, eu quero lutar MMA? Acho que, acredito que o Trindade deu aquele estalinho, eu quero lutar MMA, quando foi, eu lutei uma luta de kickboxing, e eu apanhei muito. Eu falei, cara, eu apanhei, mas, pô, eu quero mais. Me motivou. E é aquela vontade que você sente quando o cara vai subir no ringue, tá uma adrenalina que só quem sabe explicar é quem luta. Então, pra mim, esse estalo foi nessa do kickboxing. Você tá com quantas lutas hoje no seu cartel, moleque? Hoje eu tô com 13 vitórias e 4 derrotas. 13 vitórias e 4 derrotas. Recentemente entrou no Sherdog as lutas do Tuff, que eram 3, que eram de exibição, que não entrava no Tuff. Não entrava, né? Desculpe, que não entrava no Sherdog. Mas hoje entrou, mas ela não contabiliza. Continua 3 e 4, mas se o pessoal contar lá no Sherdog, tem 20 lutas. Pô, legal, bacana. Então, você já tá um certo tempo. Quando que você saiu, resolveu sair lá de Curitibanos e vir pra Astrafight, uma das maiores equipes em termos de resultado, e conta com outros atletas? Como é que você veio parar aqui em Balneário Camboriú? Na verdade, eu tinha lutado lá em Curitibanos, e aconteceu de eu perder, e eu vim ficar uns dias com a minha namorada, que já fazia engenharia civil aqui, e eu acabei vindo pra cá e já conheci o trabalho da Astrafight Team, do Brigadeiro e de todo o pessoal, e treinei uma aula com o Alan, e eu falei pra ele e tal, que tava pensando em vir morar pra cá, aí uniu aí o útil ao agradável, e eu acabei caindo de paraquedas aí na Astra. Veio pra perto da namorada e já veio perto do esporte também. Sim, sim, já. Ela até hoje fala, não, eu que te ajudei pra Astro não sei o que, você veio me visitar. Se não fosse, você não tinha vindo. Sim, sim. Ah, legal. É, sabe como é que era. E como é que foi lá em Vegas, como é que foi as ring girls, as festas, como é que foi manter a concentração no meio dessa brincadeira? A gente viu que conforme o pessoal ia caindo, o pessoal vai se desvirtuando, né? Pô, mas você foi até a final, você tinha que manter, mas na final só tinha você mais dois lá, mais três que tava indo pras cabeças, né? O resto, todo mundo brincando, festa, com a minha vontade, festa com as ring girls. Como é que foi isso aí pra você? É, vou te falar, Trinário, que assim, essa parada do tough, é um negócio muito de você se visualizar lá, né? Eu pensava, pô, eu vou pro tough, vou ser campeão, vou pro tough, vou ser campeão. E lógico, às vezes acontece, às vezes não acontece. A gente sabe que é uma competição, que é um nível muito alto, mas eu tava muito focado, eu já sabia o que eu tinha que fazer lá. Você sabia o que você queria? Sim, eu sabia o que eu queria, então fica muito mais fácil quando você sabe o que você quer. Não foi pra brincar, nem pra arrumar relacionamento, nem pra nada, nem pra aparecer. Você foi pra lutar, e foi assim que aconteceu, né? Sim, e assim, foi uma experiência muito bacana, porque eu fui pra lá já sabendo o que eu queria fazer, e lógico, pô, eu tinha muito peso pra cortar, porque você sabe, né, Trinidade, todo mundo quando vai pro tough, o pessoal costuma ir numa categoria acima. Então um cara que luta até 70 quilos, ele vai até 7'7 no tough, então fica muito mais fácil pra ter esse corte de peso, pra não sofrer tanto pra baixar. Faz muitas vezes seguida, né? Sim. Você foi na categoria de 70 mesmo. Você tem 1,80m aí? 1,83m, por aí. 1,83m, né? Você é um cara alto, tem ombro largo, é um cara grande, né? Então cortar pra 70, você precisa manter o tempo todo a disciplina da dieta, né? Sim. Massa. Até porque se eu não ter essa disciplina, eu teria certeza que eu não ia conseguir bater o peso, então ia ser bem complicado. E a gente sabe quem vai no tough, alguma coisa assim, se não bater o peso, pode, independente se o atleta é bom ou não, independente de onde ele veio, eles cortam, eles querem que você bata o peso. É o comprometimento mínimo do atleta pra pelo menos bater o peso da categoria, né? Com certeza. Então assim, Glaico, como é que é hoje a tua grade de treino? Quem que é o pessoal que te ampara hoje? O que é que você treina? Você treina luta livre, que eu sei que é nos carros-chefes do mestre Marcelo Brigadeiro, que ele é um excelente professor, já fez participações aqui conosco no canal RTF, treina wrestling, boxe, karate, como é que é a sua grade de treino? A gente sabe também que tem o Darren Tio, que também é um UFC fighter, também é um lutador do UFC, também é da Astra. Como é que tá a sua rotina, a tua preparação pras lutas, preparação o tempo todo, ou você faz um campo, como é que é isso? É, na verdade, Trindade, eu procuro sempre me manter treinado, lógico que quando você tem luta, é um treinamento mais intenso, mas eu procuro treinar sempre, até pra evolução, né? Então, eu treino luta livre com o mestre Marcelo Brigadeiro, aí treino wrestling com o Tim Rubber. Tim Rubber, que é um americano, né? Que tá aqui treinando na Astra. Isso. Legal. Aí eu treino com o Darren Tio Muay Thai, com o Taíde, treino boxe com o professor Trindade. Também atleta do UFC, o Darren Tio. Isso. Também é inglês, que mora aqui na Balneário Camboriú. Também atleta do UFC. Legal. É, e é legal o Trindade destacar esse esquisito, porque o Tio é inglês, e é nosso professor de Muay Thai, e o Tim é americano, assim como tem o Steven, que é americano também. Então a Astra tá bem servido aí de wrestler, e também na parte do Muay Thai, que na Inglaterra tem vários atletas muito bons. A Astra hoje é uma equipe bem grande, dá pra dizer que tá bem assessorada em todos os pontos, né? Tem Muay Thai, tem boxe, tem cara muito bom de grappling, muito cara só do trocação, então tá bem diversificado, dá pra você treinar tudo, bons canhotos, bons destros, né? Então é uma base de treino pra você se preparar pra qualquer situação. Sim, aí eu treino preparação física com o Jefferson também, e o Jefferson Fajardi, então a gente tá bem amparado aí na Astra, é só se preparar e tá, é só treinar e tá bem preparado pras lutas aí. A gente sabe que tem uma lutinha chegando aí, uma lutinha não, né? Luta no UFC é sempre lutão, né? Então tá chegando uma luta pra você no UFC, qual que é a expectativa, quando é que rola isso? Então, Trindale, minha luta é dia 24 de setembro, no UFC Fight Night, 95 em Brasília, vai ser um grande evento, a Crissy Borg vai lutar a luta principal, e eu também estarei lutando lá, representando aí o pessoal que torce por nós, aí nossa equipe Astra Fight Team, e tô muito feliz, porque eu não ia lutar esse evento. Aí acabou se machucando um atleta, o Neto, nosso amigo Neto aí do Tuff, ele acabou lesionando o joelho, e teve que abandonar a luta, e eu entrei aí faltando uns 40 dias, e tô muito bem preparado, a gente sabe que o atleta que eu vou lutar é invicto, é bem duro, se eu não me engano, o nome dele é Gregor Gillespie, ele é um wrestling. Por enquanto, né? É invicto por enquanto, né? É, até dia 24, né? Ele tem uns dias a aproveitar, ele aproveita o estado undefeater, aproveita a situação. É, com certeza, gente, sempre respeitando o oponente, mas a gente sabe também do nosso trabalho, a gente procura se dedicar muito nos treinos, e com certeza, eu respeito muito ele, mas é 7-0 até o dia 24, depois ele continua ganhando a carreira dele, mas agora vai lutar comigo, aí vai ser um vermelhinho lá no share dog dele. Você tem que acreditar mais em você, acima de todo mundo, né? Com certeza. Você tem que ter isso pra você do que antes de outra pessoa. Como é que... Hoje a gente sabe que você é um excelente grappler, foi o primeiro a ter 4 finalizações na casa e 4 mata-leão. Então, tipo, pô, dá pra se dizer que é um especialista em mata-leão, podemos dizer isso? É, a gente sabe que especialista, especialista é como a gente treina a Asta, a gente treina muitas finalizações, lógico, que por acontecer de ter finalizado as 4 mata-leão, especialista eu não gosto de dizer porque eu sou muito novo aí na Arte Martial, eu tenho muito o que aprender, tenho muito o que evoluir, mas com certeza foi legal. Até um dia eu tinha comentado com o meu irmão antes da final do TAMP, eu falei, ô mano, imagina se eu consigo finalizar a última ruta por mata-leão, vai ser engraçado, vai ser legal também. Aí a gente ficou dando risada lá e tal, meu irmão, que sempre me dá uma mão boa também. Eu acho que até no próprio UFC, ninguém fez 4 lutas com 4 finalizações e 4 mesmo na finalização. Eu não sei te dizer se é a mesma, porque eu lembro que o Nate Dias, ele finalizou todos, ele foi campeão do TAMP, eu não lembro qual o TAMP que foi, ele finalizou todos, mas acho que não foi com o mesmo golfe. Mas não repetiu, né, com o mesmo golfe, né? Não, não foi com o mesmo golfe. Como é que deve ser pro seu adversário? Vou lutar com o Gleico e sei que vou tomar mata-leão. Engraçado, né? É, engraçado, né? É, mas acontece, né? A gente sabe que hoje em dia o nível está muito alto. Você pega a cara que é muito bom no boxe, mas o cara tem uma defesa boa de queda, o cara tem um chão bom. Então hoje em dia o MMA está numa crescente muito grande e a evolução e a próprio nível hoje em dia é muito grande. Então pode acontecer, as lutas estão muito equilibradas, né? Mas quando a gente consegue finalizar uma luta, a gente sabe que é muito difícil. Você nocautear e você finalizar uma luta, é muito difícil, porque o outro planeta também está preparado, mas é uma sensação bem bacana quando se consegue finalizar uma. Sabendo dessa tua qualidade, dessa... Vamos botar assim, você é um exímio grappler, né? Então você tem facilidade nessa modalidade. Você é bom de wrestling, você é bom de luta agarrada. Você tem uma outra modalidade onde você está se focando, você está se dedicando para acrescentar no seu jogo? É, muita gente... Um exemplo, você tem facilidade em uma coisa, eu tenho facilidade em outra. Outras pessoas que treinam, cada um tem facilidade. Às vezes o cara é bom de striker, porque o cara fica um tempo sem treinar, mas ele volta treinar a cara, ele é muito bom de boxe. Às vezes o cara é bom de chão, às vezes o cara é bom de wrestling. Eu procuro focar também no que eu não tenho tanto talento, assim, por exemplo, na trocação, eu já sou um cara meio grande, daí o cara já é meio desengonçado, já é mais complicado. Por mais que o cara treine muito, a gente treina tudo lá na Astra, mas o cara às vezes é desengonçado para dar um jab, daí o cara abaixa a outra mão, é complicado. Eu procuro focar em tudo, né? No boxe, no Muay Thai, no wrestling, grappling, jiu-jitsu, luta livre principalmente, luta livre esportiva. Mas eu acredito que o bacana é você tentar sempre se superar e procurar... Se você é bom na modalidade, continue treinando. E se você não é tão bom naquela modalidade, treine mais ainda para você tentar equilibrar e chegar num nível bom para você se apresentar, né? Laico, está rolando um vídeo na internet sobre defesa do mata-leão. Eu te considero, para mim, aqui um especialista nessa finalização. Num nível de UFC, você ter quatro finalizações seguidas, você, para mim, é um especialista. O fato de você dizer que não já é uma prova de humildade sua e, para mim, te qualifico como especialista nisso. Eu quero te convidar a gente a avaliar esse vídeo e ver se há uma real efetividade nessa suposta fuga do mata-leão. Então, nos próximos vídeos, você vai poder conferir isso e te desafio para o RTF Canelado e o RTF Sparring. Bora lá? Bora lá. Nossa. Galera, essa foi a participação especial do Glyco França, lutador do UFC campeão da última edição do The Ultimate Fight Brasil. Se você quer concorrer a uma camisa autografada por ele, clique em gostei, inscreva-se para o nosso canal e acompanhe as próximas edições. Por hoje é só e até a próxima.